E aí galera, professor André Arras na área que mais uma vez cheguei pra gente falar sobre as leis de Kishof. E agora vamos entrar de fato de dois pés no peito nessas leis que são super importantes. É tipo assim, meu, se você entender isso aqui, você ganha munição tipo bazuca pra você resolver os circuitos difíceis, sacou? Circuitos elétricos mais difíceis, daí você vai usar as leis de Kishof pra você resolver. São duas leis, a primeira você já sabe, sério, professor, eu já sei, mas eu nunca estudei isso, mas você já sabe mesmo assim, eu tenho certeza. E a segunda lei talvez seja uma novidade pra você. Mas antes da gente falar sobre as leis, deixa eu te falar sobre algumas nomenclaturas que a gente vai utilizar aqui. Uma delas é esse pontinho aqui, tá vendo esse pontinho aqui, que tem uma trifurcação, no caso tem três caminhos, três fios chegando naquele ponto, a gente já sabe que o nome daquele ponto é nó, tá? Então, eu tenho nesse circuito aqui, eu tenho dois nós. Você consegue perceber quais são? O ponto F e o ponto C. É isso, isso é um nó. Beleza, profe? E daí, além dessa nomenclatura do nó, é importante que você saiba o que é malha. Malha, professor, é tipo de roupa assim? Não, não é a mesma coisa. O que é malha num circuito elétrico. Malha é o seguinte, ó, é o caminho, e, olha só, é o caminho entre um nó e o mesmo nó. Qual caminho a corrente pode fazer saindo de um nó e voltando para o mesmo nó? Professor, peraí, deixa eu ver se eu entendi. É o caminho que a corrente faz saindo de um nó e indo para o mesmo nó? Isso, exatamente. Exatamente isso que eu falei, né? Beleza. Ó, quantas malhas tem nesse circuito aqui? Vamos contar? Deixa eu colocar aqui para não ter perigo de eu riscar. Aqui, quantas malhas tem? Saindo desse nó, eu tenho uma malha, um caminho possível, beleza? Eu tenho outra malha, outro caminho possível. Professor, se fizer assim, é a mesma coisa? É a mesma coisa, né? É o mesmo caminho. Só está fazendo em outro sentido, mas é o mesmo caminho. Então, eu tenho uma malha, eu tenho outra malha e tenho uma terceira malha. Então, eu tenho três malhas nesse circuito aqui. Fechou? Tudo bem? Então, o que você precisa saber só para resolver as leis de Kirchhoff é só isso. O que é nó e o que é malha. Tem outro nome que é ramo. E ramo é o caminho entre dois nós, na verdade. Ó, eu tenho um ramo, outro ramo, mas esse conceito não vai ser importante aí para a gente, não. Tá? Então, tem malha e tem nó. Até aí, foi? Sabendo disso, a gente pode adentrar, olha, adentrar as leis de Kirchhoff. E a primeira lei, ela fala o seguinte, é a lei dos nós. A lei dos nós, que é a que você já sabe, você já conhece, eu sei que você sabe. A lei dos nós é, eu tenho um nó. Tá bom, professor, eu tenho um nó, né? Isso. Ó, a soma das correntes que chegam no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. É isso. Às vezes, vem até assim, ó, para você. Somatório das correntes que chegam é igual à somatório das correntes que saem. Professor, como assim? Assim, ó. Aqui, se tá chegando dois amperes aqui e tá vindo meio ampere para cá, quer dizer que para cá veio 1,5, porque 1,5 mais meio tem que dar 2. Acabou. É isso. Soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. É só. Isso é conservação de carga, elétron não pode sumir nem pode aparecer do nada. Então, ó, vou pegar um. Vou tentar dificultar a tua vida aqui. Nada, professor, é o cabelo de cebolinha? Não. Aqui, ó, é um exemplo. E, ó, tem corrente, isso aqui é um nó, tá? Tem corrente chegando aqui de 2 amperes, tem outra aqui de 5 amperes, tem uma aqui saindo de 1 ampere, tem outra aqui saindo de 2 amperes. E eu quero saber, a corrente nesse terceiro, nesse fiozinho aqui, ela, pra onde ela está e quanto que ela vale? Ela tá pra baixo, ela tá pra cima, ela tá vindo pra cá ou pra lá? E quanto que ela vale? É isso que eu quero saber. O que você acha? Ah, professor, tá chegando no nó 7 amperes, beleza? Tá saindo, por enquanto, 3 amperes, perfeito? Isso quer dizer que este cara aqui, ele vai ter que estar saindo, ó, 7, 3, vai ter que tá saindo com 4 amperes. Confere? Perfeito. Se você respondeu isso aí, meu, você entendeu tudo sobre a primeira lei. 5 mais 2 dá 7, logo tem que sair 7 amperes também. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 4 também dá 7. Então, chega 7, sai 7. Acabou. É isso. Essa é a primeira lei. Muito fácil, muito suave, muito tranquilo. Show? Professor, eu tô até animado aqui. Continua? Continua. Daí vem a segunda lei. E a segunda lei é a lei das malhas, povo. Lei das malhas, professor? É. Lei das malhas. E a lei das malhas vai falar o seguinte, cê, pra você. A lei das malhas, aqui, ó, vai falar, em uma malha, ó, a soma de todas as DDPs é nula. Se você puder escrever exatamente assim como eu falei, perfeito. Em uma malha, a soma de todas as DDPs é nula. Professor, como assim? Assim, ó. Você pega uma malha aqui qualquer. Vou desenhar um circuito qualquer aqui, tá? Um circuitinho, tigui-tigui, aqui assim, tá, 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 aqui. Tá, pá, e aqui. Show. Esse aqui vale épsilon R1, R2, R3, épsilon 1, épsilon 2 e épsilon 3. Beleza, povo. Ó, eu peguei um circuito com uma malha apenas. Uma malha só. E essa segunda lei, ela fala que se eu percorrer esse circuito inteiro, a soma de todas as DDPs tem que dar zero. Vamos lá. O que eu vou fazer? Olha isso. Eu vou começar, escolher um ponto pra começar a percorrer a tua malha. Ah, eu vou escolher isso aqui. Por que você escolheu isso aí, professor? Porque eu quis. Eu posso escolher aqui? Pode. E aqui também. E aqui? Show. Você escolhe. Tá. E eu vou percorrer a malha nesse sentido aqui. Por que você escolheu esse sentido, prof? Porque eu quis também. Não me interessa. Eu só quis e eu vou percorrer nesse sentido. Se percorrer esse no outro, vai dar a mesma coisa. A soma tem que dar zero. Beleza. Olha só o que vai acontecer. Olha pra cá e não pisque agora. Respire o mínimo possível. Ó. A corrente vem. Chegou nesse primeiro cara aqui, povo. O que o resistor faz? Resistor, ele pega energia elétrica e transforma em energia térmica. Ou seja, a corrente, ela chega com maior energia aqui e ela sai, depois que passou pelo resistor, com menor energia. Faz sentido? Chega com maior energia e sai com menor energia. Tudo bem? Beleza. Isso quer dizer que quando a corrente passa por aqui, ela tem uma queda de potencial. E a DDP desse cara, eu consigo calcular. É URI. A DDP de um resistor é URI. Então, eu vou escrever assim, ó. R1 vezes o I, que é o U desse cara. O U desse cara é R vezes I, né? Beleza. R1 positivo, inclusive positivo. Vou escrever positivo por quê? Porque aqui é mais e aqui é menos. Está chegando pelo positivo, então escreve positivo. Mais R1 vezes o I. Beleza? Continua. Já vai entender certinho, tá? Corrente continua. Chegou aqui, neste cara, chegou pelo menos. Ele chegou pelo menos, então você coloca aqui, ó. Menos. Como assim chegou pelo menos? Chegou pelo tracinho menor, né? Esse é o menos. Então, chegou pelo menos, coloca ali, menos. Menos Y1. Lembrando que Y já é uma DDP, né? Já é volts. Então, não precisa fazer mais nada. Coloca menos Y1. Beleza, prof. Daí ele vem, ó. Chegou aqui, de novo. Resistor sempre é mais e menos. Daí você coloca mais R2 vezes o I, que é a corrente que passa por ali. Continua. Chegou aqui, prof. Chegou pelo mais. Chegou pelo mais. Mais Y2. Você está entendendo o que eu estou fazendo? A soma de todas as DDPs tem que dar zero. Então, eu vou somar todas as DDPs. E vou igualar zero. Acabou a questão. Sacou? É sempre assim. E daí, aqui, professor? Aqui, resistor é sempre mais e menos, né? Então, mais R3 vezes o I. Chegou aqui pelo mais, prof. Então, mais Y3. Y3. I, Y3. Beleza. Daí, voltou para cá. Acabou a questão. Para de fazer qualquer coisa e igual a zero. E daí, acabou. Pô, vou. É só isso. Nada mais. É assim que você vai resolver todas as questões com leis de Kishof. Com a segunda lei, lei das malhas. Soma das DDPs tem que dar igual a zero. Quando eu estou falando de resistor, a DDP do resistor é o URI. R vezes I. Quando eu estou falando de gerador ou de receptor, é o próprio Y. Tanto faz. Beleza? O que quer dizer essa soma das DDPs é igual a zero? É simples. Tudo que os geradores dão para o circuito, o resto consome. É isso. A soma das DDPs ser igual a zero em uma malha só quer dizer isso. Tudo que os geradores dão, o resto consome. Acabou. Tchau? Bom, vamos resolver uma questão? Coloquei aqui uma questãozinha para você resolver o que é essa questão aqui. Tá. Vamos resolver together. Vou apagar aqui. E vamos lá. Desenha essa questãozinha aí para mim, por favor. Professor, você pode me perguntar assim. Quem que é gerador? Quem que é receptor aqui? A princípio, olhando, não sei. Mas resolvendo por lei de Kischoff, tem como saber. E a gente vai fazer isso aí bem certinho. Ó, eu vou desenhar esse circuito aqui, tá? Tá, tá, tá. Aqui. E daí? Tem esse de 35. Tem esse de 20. Tem mais esse de 20. Tem esse de 50. Tem um de 30 aqui. Tem que desenhar bem certinho, tá? Não pode inverter o polo positivo e o polo negativo. Daí vem um de 30 aqui. 30. Um de 5. E um de 5 volts. Beleza. Deixa eu colocar os valores. Dá 10 ohms. 40 volts. 35. Eita. 35 volts. 20 ohms. 20 volts. 50 ohms. 30 volts. Ai, mas que grande. Pois é, né? Mas a gente resolve mesmo assim, mesmo sendo grande. Ah, tá bom, professor. 5 volts. Beleza. Tem isso aí, polvo. O que eu vou fazer? Como que eu vou resolver isso aí? Professor, o que você quer? Eu quero saber o seguinte. Eu quero saber a corrente que passa pelo circuito. Desculpa. Eu quero saber o sentido da corrente que passa pelo circuito. E eu quero saber quem que é gerador e quem que é receptor. Fechou? Só isso que eu quero saber. Tá bom, prof. Vamos lá, então. Eu vou escolher um ponto de novo, para começar. Escolher um ponto. Ah, eu vou escolher... Aqui, ó. Professor, por que aí? Para ser diferente na primeira vez. Só por causa disso. Então, eu vou escolher esse ponto e vou percorrer o circuito no sentido que eu quiser. Ó, você tem total liberdade. Frida! É, total liberdade. Professor, eu vou escolher sentido horário. Eu também vou escolher sentido horário. Se tiver errado, a gente vai descobrir no final. E não precisa fazer tudo de novo, porque mesmo errando vai estar certo. What? Já te explico. Beleza, vamos lá. Começa aqui e vai fazer nesse sentido aí. Passou pelo resistor. Resistor é sempre mais, menos. Coloco mais 30 vezes a corrente que vai passar por aqui. Corrente que eu vou chamar de I, né? 30 vezes I. 30I. Passou por esse cara. Mais 5I. Certo? Passou por esse. Chegou pelo mais. Profé, aumenta a letra I, profé. Aumenta. Ó, 30I mais 5I. Vou aumentar a letra pra você chegar melhor. Então, 30I mais 5I. Pra soltar a mesma coisa. Claro que não, vai ter um pouquinho, cara. Aqui, mais 5. Por quê? Porque chegou pelo mais. Então, mais 5. Esse cara aqui, mais 10I. Aqui chegou pelo menos. É menos 40. Chegou pelo menos. Menos 35. Mais 20I. Vou fazer duas colunas aqui, porque é muita conta, tá? 20I. Chegou pelo mais. Ó, vou vir aqui pra baixo, tá? Mais 20. Mais 50I. Mais 30. Meu Deus do céu, professor. E cheguei aqui. Acabou. Acabou. Calma. Acabou. Fechou. Isso igual a zero. Beleza? Então, soma de todos os DPs tem que dar igual a zero. Agora, o que se faz? Soma tudo que é I e soma tudo que não é I. E acabou a questão, cara. É muito simples, é muito fácil. É isso. É grande, eu sei. Mas é, tranquilo. Ó. 30I mais 5I. 35I. 35I mais 10I. 45I. 45I mais 20I. 65I. 65I mais 50I. Eita, agora ferrou. Pera aí. É 115I. Beleza? Então, 35I mais 10I dá 45I. 45I mais 20I dá 65I. E 65I mais 50I dá 115I. Show? Então, fica 115I é igual. Vamos somar tudo que não é I agora. Ó. Mais 5. Menos 40. Que dá menos 35. Menos 35. Menos 35. Dá menos 70. Menos 70 mais 20. Menos 70 mais 20. Dá menos 50. E menos 50 mais 30. Cuidado. Menos 50 mais 30. Dá menos 20. Passei para o outro lado. 20 positivo. Ui! Beleza. E vai ser igual. Vamos lá fazer essa continha aqui agora. 115, melhor, 20 dividido por 115. 20 dividido por 115. Dá 0,17 aproximadamente. Então, a corrente que vai passar por ali é 0,17 amperes. Essa é a corrente do circuito. Pô, vô. Acabou. É isso. Só que, olha só. Se deu positivo, quer dizer que eu chutei o sentido correto. Isso aí é show. Se eu tivesse chutado o sentido contrário, ia ter dado menos 0,17. O que você iria fazer? Iria apagar o menos. Iria colocar no outro sentido a setinha. Acabou. Só isso. Então, mesmo se você errar o sentido, você vai chutar. Ah, pra cá ou pra lá? Ah, vou chutar pra cá. Beleza. Mas mesmo se você errar, você vai acertar. Porque vai dar... Cara, a lei de Kisho é muito poderosa. É muito legal por causa disso. Tá. Ah, achei a corrente e eu sei que o meu sentido tá certo. Como que eu sei pra... Como que eu faço pra saber quem que é gerador, quem que é receptor? Olha só. Corrente vai nesse sentido, né? Olha esse cara aqui. A corrente entra pelo mais e sai pelo menos. Sabe o que isso quer dizer? A corrente entra com mais energia e sai com menos energia. Se a corrente entra com mais energia e sai com menos energia, quer dizer que esse cara tá consumindo energia. Ele é um receptor. Sacou? Então é assim que eu vou ver. Este cara é um receptor. E este cara aqui, prof? Este cara, a corrente entra pelo menos e sai pelo mais. Entra com menos energia e sai com mais energia. Opa! Ele é um gerador. Ah, é assim é, prof? É. Este cara aqui, gerador. Entra pelo menos, sai pelo mais. Este cara aqui, entra pelo mais e sai pelo menos. Tá consumindo. Receptor. E finalmente, este carinha aqui, entra pelo mais e sai pelo menos, também é um receptor. Então, receptor, receptor, gerador, gerador, receptor. Acabou. Tudo que uma questão pode te pedir, bum, a gente fez. Show? Então, tá aí resolvida essa questão. É, deu um número quebrado, mas não se preocupe, cara. É só um número. Beleza. Qual que é o teu desafio? O teu desafio é fazer o seguinte, é resolver a questão 4 do praticando. Professor, tem mais de uma malha. Aí é que tá. Faz uma malha, depois faz a outra malha e vai dar tudo certo. Quero que você tente fazer isso aí, tá? Essa aqui e essa aqui, que é a questão 3 do praticando. Então, essa e a outra. Tenta fazer? Beleza? Show! Então, fica aí a dica sobre as duas leis de Kirchhoff. Valeu, povo. Até a próxima. Tchau!